Lá, lá, lá Agora, está vendo o meu fim Desde o meu coração a sua honradia Já é demais o meu penar Quero voltar aquela vida de alegria Quero de novo cantar Nessa onda que eu vou, olha a onda iaiá É o barro da onça que acabou de chegar Nessa onda que eu vou, olha a onda iaiá É o barro da onça que acabou de chegar Olha a rapaziada, opa! Vem dizendo do pé, opa! As cabraças de meando, opa! E como tem mulher, opa! Diz o povo presente, opa! Olha a invocação, opa! Esse é o barro da onça que eu trago guardado no meu coração É o bom, é o bom, é o bom Na entrada tinha um micro-rilho Tem morrilho pra dia de calço Tem morrilho pra mim esse do atirar O cabaco do mal Lá em casa tinha um micro-rilho E quando eu fazia migal E quando eu ensinou a tirar o cabaco do mal É quando eu se lida no pau Eu também sei tirar o cabaco do mal É quando eu se lida no pau Eu também sei tirar o cabaco do mal Nesse cana na mão eu quero mais saber De brincar com você Neste canal não quero mais saber De brincar com você Vamos brincar juntinho Água na boca pra quem ficar sozinho As nossas brigas não podem continuar Porque nosso amor não pode se acabar Lá, la, 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 la Ô, lele, ô, la, la Pega choucansei, pega choucan bean Ô, lele, ô, la, la Pega no canteiro, pega no canteiro Juninho, eu vou ao Maracanã E vou ser pro time que sou fã Vou levar proquete e bandeira Não vai ser de brincadeira Ele vai ser campeão Não quero brincadeira numerada Vou sentar lá de bancada Pra sentir mais emoção Porque meu time bota pra perder E o nome deles são vocês que vão dizer Porque meu time bota pra perder E o nome deles são vocês que vão dizer Pega no canteiro Pega no canteiro Me çok Me çok Me çok Me çok Banco!